O Rodrigo tinha mandado aqui, eu não entendi, ele não é crente, mas é o que então? Sacerdote, é um bruxo, um mago? Quem eu? Eu não sou porra nenhuma. Nada? Nada. Ô Bruno, o que te fez? Para de mentirar do mundo. É cozinha se falar isso ali, porque... Eu sou que nem a Mônica, a Mônica Bonfilho falou no podcast esse tempo que ela é charlatona, eu sou isso aí. Você é o Bruno Bonfilho então. Não, fica quieto, mano. Tô falando sério. Mas charlatão que ele tá maluco? Tem um cara aqui, mano. É, meu, confiável é você. Fala aí, o que que eu sou? Você, meu, você é professor, você é terapeuta, acho que você é psicanalista também, né? Eu sou psicanalista, formado, agora eu tô fazendo pós-graduação em neurociência e terapia familiar, tenho formação em especialidade em gerenciamento de projetos e organização de empresas, só que eu não sou porcaria nenhuma. Por quê? Porque não sou eu que tenho que dizer, são as minhas obras que tenho que falar. Então, assim, é mais fácil o Felipe falar numa quinta-feira aqui, eu fiquei muito... Bate aqui, valeu, cara. Que eu sou um cara fenomenal, lindo, maravilhoso, do que eu vim aqui falar. Falo mesmo. Entendeu? Eu sou mestre em rei, que eu tenho quase 16 mil alunos em tarô, eu formo as pessoas pra trabalhar com tarô profissionalmente. Mas, meu, o que que adianta eu vir aqui e falar isso e ter a bruxinha que faz live em Dubai, que eu fico revoltado, porque eu tenho um monte de aluno dessa bruxinha que faz live em Dubai, que vem pra mim sem saber nem o que que é a carta do louco. É foda. Ela vai lá, faz o marketing dela, coloca tudo e diz que ela faz e acontece, eu faço e aconteço. Isso é fato. Mas não vou ficar falando que eu faço e aconteço, entendeu? Pois é. Porque senão parece fake. Mas não, mas você é fenomenal mesmo, mano. Você faz umas litros. Você achou de bola, meu irmão? Foda. Ó, eu trouxe o tarô aqui pra responder a pergunta do pessoal. O pessoal pode seguir ele, então, aí, por gentileza, no Instagram. Entre em contato com ele se você quiser uma consulta oracular aí também. Quais trabalhos você oferece ao público, Bruno? Eu faço atendimento de tarô, eu sou psicanalista, então eu também faço terapia com as pessoas. Vamos lá, vamos aos poucos. Atendimento de tarô. Como é que funciona o seu atendimento com tarô? O meu atendimento com tarô é assim. A pessoa, ela vai... Eu faço, na verdade, o que o cliente precisa. Não tem pergunta que não é respondida. Se a pessoa perguntar sobre doença, sobre morte, sobre traição, eu vou responder tudo. Até traição? Até traição. Tudo que tiver no alcance. Só que eu vou responder com responsabilidade. Eu não vou... A pessoa, ela vai perguntar, meu marido tá me traindo? Você vai falar, tá. Eu vou falar pra ela se ele tá traindo ou não. Mas antes eu vou ver qual é a estrutura que essa pessoa tem pra receber essa informação. É, se a pessoa não tiver estrutura nenhuma, você vai deixar de falar? Se ela não tiver estrutura nenhuma, eu vou construir com ela essa estrutura primeiro. Tá. Então a gente não vai deixar a pessoa ao léu. Entendeu? O meu atendimento é assim. Eu faço o atendimento hoje, provavelmente a pessoa sai com uma prescrição de floral, algum trabalho pra fazer, algum banho. Ou até mesmo, às vezes, em casos que eu percebo que a pessoa tá muito... Eu encaminho ela pro psiquiatra, cara. Você já me mostrou. E eu faço o quê? Eu acompanho essa pessoa por 21 dias. Não que a gente encaminhou, apesar de ser necessária. Eu acompanho ela por 21 dias. Por quê? Porque três semanas é o necessário pra eu poder ter tranquilidade que aquela pessoa saiu bem da minha consulta. Eu acompanho ela por 21 dias.